Na noite de segunda-feira, 18 de abril de 2022, foi realizada a nona sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores. Na ocasião, foram apresentadas as proposições pelos vereadores com indicações e requerimentos. Os vereadores que utilizaram esses passos foram Cristiana Pereira, João Batista de Araújo, Divino Rosa, Delaine Cristina Leite e Luiz Carlos Barbosa. Na sessão de ontem, foram votados dois projetos de lei de número 11 e 12, todos eles voltados para os servidores da educação de nosso município. Lembrando você que todas as segundas-feiras, a partir das 19h, acontecem as sessões na Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garças. Acompanhe o trabalho do seu vereador.